Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 17 de outubro de 2014, agora é exatamente 10h48 da manhã. Gente, a pessoa aqui tinha reunião na escola do filho às 9h, a partir das 9h20 até as 10h10, 10h20. Mas a pessoa acordou 9h, então até arrumar o bebê, dar comida para beber, tomar café até amanhã, trocar o bebê, fazer tudo isso. Limpar a casa, que tem alguma coisa de limpar a mania, de limpar a casa todos os dias de manhã. Passou a hora, já 10h40, agora que eu estou indo lá para reunião. A visita à sala de aula era das 9h20 até as 10h10. Aí depois tem reunião de PTI, outras coisas assim. Se é reunião de PTI eu não vou não. Só vou lá para ver meu filho, porque eu acho que assim, uma reunião é importante. Ela está aqui com biscoito de polvinho. Está gostoso, bebê? Então tá, vou lá, depois eu vou. Oi pessoal, então. Já fui na escola do meu filho. O que mais eu fui? No saroco eu vou comprar outro negócio que eu vi. É uns cabides daqueles, de camúrcio, sabe? Camúrcio, sabe? Que a roupa não escorrega. E comprei um cobertor de novo para deixar ficar na sala lá, assistir o bebê. Outros lindos todos, baratinho, baratinho, baratinho. Super recomendo, hein? É fofinho pra caraca. E ontem eu fiz minhas unhas, olha só que lindas as unhas. E... Eu fui ali no... Não, 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 não estou de novo para comprar algum negócio, mas não achei a festa que eu estou querendo, gente. Que é duas vezes que gosto eu tenho. Aqui, que é o coelhinho que eu falo, sabe? Não sei se eu vou dar uma ilhinha lá, para ver umas roupinhas passarinhas. Vou lá. Na verdade, estou procurando o sexto, mas eu aproveito e faço um monte de coisa. Já é meio dia, tenho que ir embora para dar comidinha para ela. Pena que eu não achei que eu queria. Mas eu estou indo lá, tá bom? É o meio do tanque. Não, esse aqui é o... Esqueci o nome disso. Vou lá. E já volto. Fica a bela ideia. Então, eu fui lá na loja do coelhinho, né? Não, assim, a tarinha não deixou eu ficar olhando para o que eu queria ver lá, não. Eu queria ver uma blusinha, mas mequinha não. Casaca não, é blusinha, camiseta, né? Para ela. Mas ela estava meio joaginha, teve que sair. Eu queria ir embora almoçar, né? Claro, meio dia. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui tem o Ronyo Sam, o McDonald's. Não tem nada, tá vendo meu bairro? É um bairro bem pequeno mesmo. Não tem nada de interessante. Aqui tem o meu dentista, que eu adoro. É uma farmácia, né? E aqui é a prefeitura de Fosai, ó. Do outro lado lá, né? A prefeitura. Isso aqui também faz parte da prefeitura. Aqui é onde é o Hoken Ashô. Hoken, né? Para a gente fazer Hoken. E ali em cima tem um lugar para brincar, para a criança brincar. Na outra semana eu quero trazer. Esse aqui é a Shobocha. Na outra semana eu quero trazer a Sarinha e meu sobrinho. Ver se eles vêm também para brincar. Ali tem um caixá. Não tem nada de interessante, né? E ali já está o mar. O mar não. É um riozinho, né? Tá vendo? Não tem nada de interessante, ó. Mas dica de nada. Só para vocês conhecerem um pouquinho aqui. É um restaurante de La Minha San, né? É chinês. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Se vocês não têm filhos no Shogaku ainda, muda, muda mesmo de lugar. Porque como eu tenho filhos no Shogaku, gente, eles pegam amizade. Depois para mudar é difícil. Vou ter que estar morando aqui em Kosai até ele terminar o Shogaku, o Tio Gapô. Oi, meu amor. Estamos indo. Porque a criança não quer mudar e não dá para eu mudar de Kosai. E não só de Kosai, porque Kosai é grandinho. Dá para eu morar em outro lugar. Mas pelo bairro, não posso mudar de bairro, né? Porque é da escola do meu filho. Então, tem que ser tudo por o Medan, que faz parte da escola Okazaki. Então, se você tem filho que ainda não está no Shogaku, gente, se você pretende mudar, muda. Vai mudando, não tem só para entrar no Shogaku. Porque depois que entrou no Shogaku, não dá para mudar. Meu filho mesmo, ele não quer ficar mudando. Ele quer ficar aqui em Kosai. Gente, cidade de Kosai não tem nada. Não tem nada mesmo. Apesar que está pertinho, Ramamatsu e está perto da Toyohashi. E Gamagulho também. Mas, assim, eu queria mudar. Porque lá de Toyohashi tem bastante mais apartamento barato. Não dá para a gente mudar. Não dá para mudar. E tem apartamento maior. Mas, por causa dele, não dá para mudar. Ele não quer mudar. Não quer mudar de escola. Também fica até ruim para ele. Vai perder os amiguinhos. Oi, meu amor. A farinha está chorando. Espero que ela quer ir embora. Oi, amor. A mãe está aqui. Estamos indo. Estamos indo embora. Olha lá. Oi, neném. Está tudo bem. Estamos indo embora. Então, gente, é isso aí que eu vou falar para vocês. Se você quer mudar, pretende mudar, tem mudi logo, neném. Tem mudi logo. Para não... Eu não sou doce que nem eu. Porque eu quero mudar. Eu não posso mudar por causa que não tem... O meu filho não quer mudar. Então, não dá para não mudar. Então, é isso aí, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse pequeno vlog de sexta-feira. Ai, gente, eu almocei a unha para vocês. Mas, deixa eu mostrar o esmalte. Deixa eu mostrar. Oi, eu sou o esmalte. No sol, ele brilha. Ontem eu consegui fazer minha unha da cor da cor do meu almoço. Então, é isso aí, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa eu passar o vlog comigo. Eu vou embora o almoço com a minha filha. Mas, uma coisa interessante, eu mostro que eu vou almoçar para vocês. Beijinhos, amor.